Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um unboxing da fonte Silverstone Viva 550. É uma fonte da Silverstone, que é uma marca bem famosa, uma marca fundada em 2003. E essa parece ser uma fonte custo-benefício de boa qualidade da empresa. E por isso eu cumpri ela, para trazer alguns testes dela aqui para o canal. Aí aqui, já a fonte com o manual. E aqui, a fonte em si, enrolada num plástico bolha. Já com todos os seus cabos, né? Ela não é modular, mas ainda assim é boa, inclusive bem pesadinha. Bom, e aí na caixa só vem isso mesmo. Aliás, vem também aqui com os parafusinhos aqui, ó. Bom, galera, aí cortando aqui esse plastiquinho aqui, que é o que meio que dá uma vedada na fonte. Temos ela aqui, vamos tirar só esse plastiquinho, né? Que é o que lacra a fonte. Ela aqui toda bonitona no plástico bolha. Bom, galera, e tá aqui a fonte. Sinceramente, me surpreendeu aqui. Os cabos são todos sleeve, né? São todos cabos sleeve, né? Que ela não é aquele colorido, né? São os cabos meio juntinhos, que são cabos de melhor qualidade. Aqui, o ventilador dela. E a fonte me parece ser de excelente qualidade. Pelo que eu vi, esses parafusos devem ser daqui, né? Ou aqui, deve ser de algum lugar da fonte para mim ela. Parafuso sob essa lente. E aqui é a fonte, que eu adorei o acabamento dela. Ela é toda em metal. Tem aqui o Viva 550, 80 Plus Bronze, que chega até 88% de eficiência, né? Aqui, a outra parte da fonte. Mas a minha câmera é meio problemática. Então, desculpa aí, galera. Mas essa minha câmera tem problema quando ela vê o preto. Mas ainda assim, vocês estão conseguindo ver a imagem dela aqui, né? Aqui um pouco mais por dentro. Aqui o outro lado aqui, a parte que mostra um pouco dos dados da fonte, né? E é isso aí. Uma fonte muito bem acabada. Não é tão grande. Eu achava que fosse até maior. Mas acho que para uma fonte de 550 watts está normal. E gostei muito da fonte. Pelo que eu vi, ela é uma fonte DC-DC. Ou seja, é um projeto bem novo. Pelo que eu pesquisei, é um projeto de 2015. Então, é uma fonte que tem uma estabilidade muito boa para a tensão. Ela é uma fonte de muita boa qualidade. Muita eficiência, né? E acho que é um excelente custo-benefício. Embora a marca não seja conhecida, mas ela é bem conhecida lá fora. É uma marca bem tradicional. E esse foi o box, sim. É isso que veio. Até que é uma caixa bem simples. Mas eu acho que é o que precisa ter na fonte, né? Ah, bom. E também aqui, né? A chaveia de liga, desliga, né? Ela tem o PFC ativo, ela funciona. Tanto 220, tanto 110 volts. E aguardem o canal que vai ter alguns testes, né? Dessa fonte aqui. Tá bom? Então, aqui é a outra parte da fonte, né? Então, foi isso, galera. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Valeu e até a próxima.